Esse é um combinado para 4 pessoas de salmão, com 48 peças, no valor de R$ 79,99. Esse combinado é um combinado para 4 pessoas, com... quantas peças você falou? Com 48 peças, está na promoção por R$ 69,99, tá? Já para entregar aí para vocês. Ó, delivery. Entrega toda a região aqui do Brás. Pode chamar no zap. Olha que luxo. Pensou em sushi? É sushi do Brás. Vem conhecer, galera. Vem conhecer aqui. Olá, gente. Boa tarde. Esse é um temaki de salmão completo, com creme tia e cebolinha. E o do lado, um combinado individual para uma pessoa, né? Esse aqui é qual o valor? Esse é R$ 24,90, o combinado. E o temaki R$ 16,90. Reviamos toda a região aqui do Brás, Paris, 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 Belém, Moca, Bela Vista, Santana. É uma área bem abrangente para entrega, tá bom? Esse é um yakisoba misto, de carne e frango, com legumes, cenoura, selga, couve-flor, brócolis. Esse é um yakisoba de camarão, com o mesmo preparo de legumes do yakisoba normal, que seria carne e frango. Entendeu? Esse custa R$ 28,90. Esse aqui também faz parte do sushi, gente. Olha que bacana. Sushi, do Brás. Envia para toda a região aqui do Brás, Paris, Bela Vista, Belémzinho. Aberto até as 10 horas. Olá, boa tarde. Aqui nós estamos apresentando o Hot Roll, com 12 unidades. Hot Roll de salmão, com cobertura de creme cheese e tareio. Temos também a mesma opção de Hot Roll, com a cobertura de camarão, camarão inteiro, em cima dessas rodinhas do Hot Roll, com creme cheese e também tareio. Esse prato, sendo o normal que vocês estão visualizando no momento, ele custa R$ 24,90. E o de camarão, custa R$ 49,99.